Ô mano, cê viu? O Bolsonaro vai se ferrar. Como assim? Por quê? Porque o STF vai derrubar a prisão após a condenação em segunda instância. Tá, e por que o Bolsonaro vai se ferrar? Porque o Lula vai ser solto. Yes! E cê acha que o Bolsonaro que vai se ferrar? É? Ele odeia o Lula? Ele? Um monte de gente não gosta do Lula. Eu não gosto. Falou que tirou o Brasil da pobreza, mas o povo continua pobre? Ficaram 13 anos no poder. 13! Não fizeram merda nenhuma. Quer dizer, fizeram. Roubaram um monte, né? Agora você quer dizer que é contra... A prisão em segunda instância? Sim! A Constituição fala que todos são inocentes até se prove o contrário. Peraí. O cara é condenado em primeira instância por um juiz. É condenado em segunda instância por três embargadores. E ainda assim não é o suficiente pra ele começar a pagar pelo que ele fez? Ele ainda é considerado inocente? É. É, eles podem ter errado. Mas é exatamente por isso que já existe segunda instância. Se o juiz da primeira instância errar, os três embargadores da segunda instância reformam a decisão. Corrigem. Agora, se não dá pra confiar em quatro juízes, então fecha toda a Justiça Federal do Brasil, estadual. Cancela tudo. Trabalhista. Fecha tudo. Ó, eu não concordo. Pra mim o Lula tem que ser solto. E pronto. Tá, você é de esquerda. Eu já sei. Esquece o Lula. Mas e os estupradores? Os pedófilos? Os assassinos? E aí? Eles também vão ser soltos. E não vão ser presos nem após a condenação em segunda instância mais. E aí? Ô mano, não tô nem aí. E outra? Você é bolsominion pra caraca, hein? Sou bolsominion? Então tá, então tá. Imagina a Carolzinha, sua filha. Dois aninhos. Que coisa mais linda da tua filha, né? Imagina, um cara entra na tua casa e a Buda da tua filha de dois aninhos. Ou não. Ou pega a Priscila, tua esposa, e manda ver nela. E aí? Você também quer que esse pedófilo, esse estuprador, fique solto, mesmo após ser condenado em primeira e em segunda instância? Aí não. Aí é diferente. Diferente, né? Diferente que é tua filha e tua esposa. E a dos outros? Não conta, não? Ô mano, acabou. Vambora, chega, hein? Bora. Ué, cadê meu carro? Mas, deixa ele aqui. Caraca! Roubaram meu carro, mano! Tinha um monte de equipamento dentro! Tem que prender esses vagabundos! Prender? Conforme você defende, eles não vão ser presos nunca. Que merda! Vou ligar pra polícia. Eu sei, pai, é um tema muito difícil. Ser a favor ou ser contra a prisão após a condenação em segunda instância. Tudo bem, você pode não conhecer a matéria, a turma, se tá indeciso. Mas é só você ver os votos dos ministros do STF. Gilmar Mendes, Toffoli, Celso de Mello. Quando eles são a favor de alguma coisa, e alguma coisa errada tem. A gente tem que ser contra. Porque só votam porcaria. É, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Meu pedido é, bora compartilhar, manda pra todo mundo, copia o link, manda no WhatsApp, Facebook, posta no Instagram, nos stories. Bora fazer chegar em todo mundo e pressionar também os ministros do STF. Porque, gente, deixar solto o cara que foi condenado em primeira, em segunda instância, é sacanagem, é favorecer bandido. E a gente é contra isso. Então, bora divulgar. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. youtube.com.br Jonathan Hammer Toda semana tem vídeo novo, então se inscreva. Clica no sininho pra ativar a notificação. E não perca também meu show de stand-up, que tá em turno em todo o Brasil. Confira a agenda, jonathanhammer.com.br Você vai ver as datas que eu vou passar, já pode comprar seu ingresso. Com um quilo de alimento, você paga meia. Então, bora assistir o show, prestigiar, que é muito bom também. Um beijo pra vocês e, STF, acorda, seus caras de égua. Bora deixar quem foi condenado em primeira e, em segunda instância, começar a pagar pelos crimes que cometeram.